Como funciona o Brasil? Vamos supor que uma empresa gasta R$ 6.000 por mês para contratar você. Isso é a soma do seu salário de R$ 4.000 mais os R$ 2.000 de encargos que a empresa tem que pagar. Depois dos encargos que a empresa paga, vem o desconto de impostos que abatem do seu salário. Entre imposto de renda, INSS, contribuição sindical e outros, mais R$ 1.200 do seu dinheiro vai para o governo. Por enquanto, dos R$ 6.000 que a empresa gastou com você, menos da metade foi para a sua conta e o resto foi para o governo. Agora você precisa comprar coisas para sustentar a sua família, certo? Comida, conta de luz, roupas, gasolina e outros. Você sabia que todas essas coisas têm imposto embutido no preço? Quando você compra uma TV, mais de 50% do preço é imposto. Luz elétrica, 70% é imposto. Gasolina, 60% é imposto. Na média, sempre que você comprar alguma coisa, 50% é imposto. Voltando então para o seu caso. Você tinha recebido cerca de R$ 2.800 na conta, certo? Depois de gastar esse dinheiro com as compras, nada menos do que R$ 1.400, ou seja, 50%, foi para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos. Se não fossem os impostos, você teria comprado o dobro das coisas. Resumindo a história, a empresa gastou R$ 6.000 com você. Desse total, você conseguiu comprar produtos e serviços no valor real de apenas R$ 1.400. Ou seja, você ficou com apenas 23% do valor que produziu com seu trabalho duro. E o governo levou 77% sem fazer nada. Isso é repetido dezenas e dezenas de milhões de vezes, com cada brasileiro produtivo. É uma montanha imensa de recursos, que sai do bolso de quem produz e vai para o governo. E o que acontece com todo esse dinheiro? Será que os cidadãos recebem de volta alguma coisa que vale a pena? Infelizmente, nós sabemos que não. Uma parte enorme do dinheiro é roubada. Quadrilhas inteiras de políticos, funcionários públicos, juízes, passando a mão no dinheiro. Obras superfaturadas, mensalão, parentes ganhando salários de marajá, fazendo a festa. Com o seu dinheiro. Outra parte do dinheiro é desperdiçada. Um governo com gente demais, com burocracia demais, gastos demais e resultados de menos. A população que produz no Brasil está sendo massacrada por impostos altos e governo...